E aí pessoal, continuando com o desan... Nossa, pra ver tudo aqui Ode na GTA San Andreas Sabe a missão aqui não precisa pegar quase nada? Nem colete, nem munição Pra quem não se lembra que é um Mad Dog É um cara daquela miss... Daquela missão de... Los Santos que tinha que roubar o livro de rimas dele Tem um sistema, até tem um vídeo na missão, se procurar Então A vida de um Mad Dog tá indo de mal a pior e agora ele quer se matar E agora o... Agora o Sidi quer impedir Bom, como fazer isso? Vem aqui no fundo desse caminhonete Lembrando que Quem costuma usar cheats Cheats Lembrando que cheats e cheats tem uma diferença É bom não usar nessa missão Por causa que essa missão é uma das... Que mais bugam na hora que usa cheats Tipo, nessa daqui, se não me engano O Mad Dog pula antes mesmo de começar a missão Alguma coisa parecida com isso Não me lembro exatamente Enfim Vou só pegar aqui a mionete Depois eu devolvo o título Eu vou salvar um rapper depressivo Coisa que eu nunca vi na minha vida Ok, aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Quando ele for mais pra lá Vai mais pra frente Tem que ficar, tipo Mais ou menos assim Agora aqui ele pode pular a qualquer momento Parece que ele tá bêbado, não acha? Põe uma vez animal Ok Meu caso certo agora é o seguinte Agora sai matando O caso aqui tem aquela barrinha ali Que se toma de droga Que é a vida dele Tem que chegar no hospital Voando Mas não cuidado Se você bater muito ele morre E essa caminhada Não sai dos 50 por hora Vezes dos 40 por hora Então fica difícil Se esse é aqueles Caos rápidos Como o inferno O turismo Aí fica mais fácil Só que é mais difícil De pegar enquanto ele caia Esse dia aqui Talvez não fique muito comprido Mas talvez também Não vai ficar muito curto Tipo, quanto mais curto Ficava de melhor Talvez eu não explique tão bem Mas Aqui tá uma bosta Pra enviar o vídeo Pelo YouTube Ultimamente aqui na minha casa A velocidade da minha internet Caiu muito Então é isso pessoal Vou deixar o vídeo por aqui E até a próxima Fui Tchau